Se está à procura de uma profissão para trabalhar online, caiu no vídeo certo. Neste vídeo eu vou falar sobre quais são as 7 profissões que mais vão crescer, na minha opinião, em 2023. Vou falar também o que se faz em cada uma destas profissões e como é que você pode começar para trabalhar em cada uma delas. Eu sou o Luciano LaRossa, eu trabalho online desde 2010 e preparei este grande mapa mental em que eu vou mostrar como é que funciona cada uma das profissões e como é que você dá os primeiros passos. E, antes de mais, eu vou dar aqui alguns avisos antes de começar aqui com o conteúdo deste vídeo. E se por acaso, durante o vídeo, gostar do vídeo, disser assim, ok, este vídeo foi bom, dê o seu like e inscreva-se no canal para que eu saiba quais são os conteúdos que dão melhores resultados aqui no canal para que eu possa também gravar mais vídeos. Então, eu preparei aqui algumas profissões e todas estas profissões, elas não necessitam de qualquer faculdade ou habilidade prévia, ou seja, quero já deixar bem claro que, se gostar de alguma destas profissões, pode já começar a estudar amanhã e, daqui a algumas semanas, já começar a ter os seus primeiros clientes e começar a entrar no mercado de trabalho. Se tiver alguma faculdade, alguma habilidade complementar, por exemplo, o setor de redes sociais, você entender de design, edição de vídeo, vai ajudar a potenciar. O que eu quero deixar claro é que não é necessário qualquer faculdade para iniciar nestas profissões. Algumas destas profissões podem ser feitas, elas podem começar a ser realizadas tendo apenas um telemóvel, mas eu recomendo sempre que quem quer trabalhar no digital precisa ter um computador. Isso é extremamente importante, não precisa ser um computador ultra potente, basta um computador normal para iniciar no digital de forma organizada. Tudo bem? E se este vídeo aqui tiver pelo menos 20 comentários, basta que deixe aqui um comentário a dizer quer um mapa mental, quando ele tiver 20 comentários eu libero aqui o mapa mental. Vamos fazer aqui um joguinho para ver se vocês realmente estão a assistir este vídeo. Tudo bem? Então, a primeira profissão que eu vejo que faz muito sentido no digital, que cada vez mais pessoas procuram, é a profissão de setor de redes sociais. E o que é que faz o profissional de gestão de redes sociais? Ele é responsável por criar conteúdo para as marcas. Então, é aquela loja de roupa, por exemplo, que precisa de alguém que vá criar os conteúdos para ela no Instagram ou na página de Facebook, ou que vá criar mensagens do WhatsApp para enviar para a lista de transmissão dos clientes dela, por exemplo. Então, ele faz a gestão das redes sociais de uma determinada marca. Então, ele vai ali manter aqueles clientes ou potenciais clientes a interagirem com a marca. Este vídeo é realizado por alguém que trabalha na gestão de redes sociais da empresa. Então, alguém que pensa nos temas, alguém que vai publicar no YouTube. Então, esse é o trabalho de gestor de redes sociais. E qualquer empresa que esteja na internet precisa de um gestor de redes sociais para dinamizar o conteúdo que essa marca produz. E quais são as habilidades necessárias para um gestor de redes sociais? Ele vai trabalhar com edição de imagens, edição de vídeo e ele precisa entender como é que funcionam as redes sociais, porque afinal de contas é lá que ele vai publicar o conteúdo. Só lembrando que não é necessário ser alguém que entenda, por exemplo, de Photoshop ou de um software extremamente complexo de edição de vídeo. Se já entendeu que o Photoshop é de edição de vídeo, ótimo, mas não é necessário ser alguém ultra especialista nesse assunto. Hoje em dia, há muitos gestores de redes sociais, eu diria até a maioria, faz a gestão de redes sociais usando ferramentas simples como o Canva, que, na realidade, bem usadas, podem gerar imagens muito boas e às vezes até difícil de entender qual foi feita por um Photoshop e qual foi feita por um Canva, pelo menos para um olho leigo como eu. Então, acaba por ser bem simples hoje em dia iniciar nesta profissão. Então, estou ao gestor de redes sociais, há muita procura, todas as empresas precisam de alguém que vá gerir o conteúdo delas. Outra profissão é a profissão de Copywriter. Esta é aquela profissão que eu vejo assim, que ela começa a surgir em Portugal e eu vejo que no futuro ela vai ser bastante acelerada, porque ela é extremamente importante. O Copywriter é aquela pessoa, não tem nada a ver com Copyright, há muitas pessoas que confundem com esta palavra, com Copyright, com Direitos de Autor, não tem nada a ver com a questão de Direitos de Autor, tem a ver, Copywriter é aquela pessoa que escreve para vender. Não é aquela pessoa que vai escrever uma boa página de vendas, um e-mail, porque é muito diferente nós escrevermos um texto para conteúdo e um texto que gere vendas. Então, esta é a diferença. E o Copywriter, porquê que ele vai ser cada vez mais importante? Primeiro, porque eu acredito que no futuro o mercado de infoprodutos e do curso online em Portugal vai crescer bastante. E esse mercado demanda muitos Copywriters. Porquê? Porque há páginas de vendas, há e-mails, há roteiros de vídeos que são feitos por um Copywriter. Até mesmo este vídeo do YouTube, ele pode ser entregue num formato só de conteúdo, em que eu despejo aqui conteúdo, ou ele pode ser criado num formato em que eu crie tentação para o meu produto ou para o meu serviço. O Copywriter é o responsável pelo segundo tipo de vídeo, de roteiro para vídeo. Ele é um tipo de profissional que não é tão requisitado para aqueles negócios que estão a começar. Ao contrário de um gestor de redes sociais que o negócio pode ter ali há alguns meses e já ter a necessidade de um gestor de redes sociais, o Copywriter é já para negócios que estão um pouco mais à frente, que têm um pouco mais dessa necessidade. Não quer dizer que o pequeno não se beneficiasse disso, mas geralmente ele não está no radar para ser contratado por pequenos negócios. Mas é um profissional extremamente importante porque um e-mail, por exemplo, que gere o dobro de taxas de abertura ou o dobro de cliques, vai gerar o dobro de vendas para aquele negócio. Então ele pode ser muito bem pago por isso. Então é a pessoa que escreve, digamos, textos persuasivos. Aqui no meu canal eu já entrevistei duas pessoas, a Roberta e o Paulo, do Brasil. Inclusive eu queria entrevistar alguém de Portugal. Se vocês souberam alguém que seja grande stop em Copywriting em Portugal, comentem aqui para eu chamar essa pessoa e entrevistar aqui para o canal. E quais são as habilidades necessárias para o profissional de Copywriting? Ele tem que saber escrever bem. Então ele tem que ser uma pessoa que sabe escrever bem, não dá erros de português, tem uma mínima noção de como se escreve bem. Ele tem que ser aquela pessoa boa de contar histórias, a pessoa que fica envolvida quando ele conta histórias. Acho uma habilidade muito interessante no Copywriter. E ele tem que saber escrever um bocadinho para vender. Há muitas pessoas que pensam que isto aqui ou a pessoa nasce com isto ou não, mas na verdade existem técnicas, existem formas. Copywriting, nós podemos achar que isto é algo de agora, mas esta profissão, ela existe há pelo menos uns 100 anos. Porquê? Porque antigamente, para se vender alguma coisa, o que é que nós fazíamos? Nós ou escrevíamos cartas ou nós escrevíamos anúncios em jornais. Aliás, para vocês pesquisarem na internet, há muitos anúncios clássicos. Todos eles foram feitos por Copywriters publicitários que eram responsáveis por escrever aquela carta de vendas que gerava muito resultado. Então o Copywriter é um profissional muito importante hoje em dia e vai ser cada vez mais no futuro. Então é uma profissão que eu recomendo para quem gosta de escrever e para quem gosta de vendas. A terceira profissão, eu sou suspeito para falar, mas é a que eu gosto mais, que é a profissão de gestor de tráfego. O gestor de tráfego é o profissional que trabalha investindo em anúncios para vender os produtos ou serviços dos seus clientes. Então eu pego ali as plataformas do YouTube, do Facebook, ele é responsável por mexer nessas plataformas, fazer os patrocinados para que aquela marca venda. Ele não vai gravar os anúncios, mas ele vai mexer nas plataformas para que aquele anúncio chegue ao cliente certo, do cliente, do cliente dele. Então vamos pegar o exemplo da loja de roupas, é a pessoa que vai lá fazer os anúncios, por exemplo, no Instagram, para que os produtos daquela loja de roupa cheguem ao potencial cliente daquela loja de roupa. Isso inclusive, esta profissão faz sentido para si, aqui na descrição tem um mini curso em que eu mostro como conseguir o primeiro cliente na profissão de gestor de tráfego e tem outro também em que eu mostro como criar o seu primeiro anúncio no Facebook e no Instagram. Então se você quer dar os primeiros passos, aqui na descrição tem um vídeo, tem vários mini cursos sobre isso e outros materiais também que eu vou deixando na descrição dos vídeos. Quais são as habilidades necessárias para quem quer ser gestor de tráfego? Entender das melhores ferramentas de anúncios, Facebook, Instagram, Google, YouTube. Então tem que saber usar essas ferramentas tecnicamente e tem que saber depois entender, olha, o seu anúncio está a dar certo, está a dar retorno, não está a ir bem. Esta é uma parte muito importante da profissão de gestor de tráfego. Hoje na mentoria nós temos mais de 2 mil alunos e temos vários alunos que já bateram aquele, que é o nosso grande objetivo, que é o aluno ganhar pelo menos mil euros por mês na profissão de gestão de tráfego. Temos vários alunos que já conseguiram, alguns inclusive já chegaram a angariar 5, 10 mil euros no mês. Por isso é uma profissão muito procurada e também necessária cada vez mais pelos negócios. Por quê? Porque há cada vez mais concorrência na internet e vai vencer esse jogo da concorrência quem souber investir bem os seus anúncios. E por isso é que ela é um profissional tão, tão, tão importante. A quarta profissão que eu vejo que vai ter um crescimento muito grande em 2003 é a profissão de estrategista. O que é que faz o estrategista? O estrategista é aquela pessoa responsável por ajudar com que o produtor de um curso online venda mais. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que você gosta muito de... Sei lá, é personal trainer e é muito bom a dar aulas, exercícios, está com a sua agenda cheia, etc. Aqui é um curso em que vai mostrar como é que as pessoas fazendo aqueles exercícios durante 6 meses vão chegar ao corpo que elas querem. Sei lá, sei que não é assim tão simples, mas estou a dar um exemplo aqui hipotético. Então você é personal trainer, foi lá, gravou um curso, ensinar as pessoas a exercitarem em casa sem precisarem de ir ao ginásio. Só que você sabe, dar as aulas, entende muito da sua área, entende aquilo que a sua comunidade quer ouvir na hora de criar conteúdo, mas não é aquela pessoa que quer aprender estratégias de vendas do curso, que quer criar uma página de vendas, que quer tratar do email marketing, ou seja, quer tratar da parte das ferramentas, da parte técnica. O estrategista é aquela pessoa que vai tratar da parte técnica e vai pensar nas melhores estratégias, por isso é que ele é estrategista, para que aquele curso online seja mais vendido. E com isso, ele pode receber um valor fixo mensal ou ele pode se tornar coprodutor. O que é coprodutor? Ele vai receber uma percentagem das vendas daquele curso que ele ajuda a vender. E esta é uma profissão muito interessante, porque em Portugal são rares estes profissionais, mas há cada vez mais cursos online em Portugal. Então se nós olharmos para o mercado, lá para a frente, nós temos cada vez mais cursos e temos poucos profissionais que podem ajudar estes cursos a vender mais. Eles podem pensar, mas Luciano, por que é que o dono do curso não faz tudo isto? Porque é muita coisa. É necessário estudo, é necessário aplicação e é necessário custar. Então o dono do curso, lá às vezes o personal trainer diz, olha, eu gosto de dar as minhas aulas, eu sei que eu posso vender muito mais online, mas eu gosto de dar as minhas aulas e eu não quero estar a aprender, sei lá, como fazer uma campanha no Facebook. Então o estrategista vai fazer várias coisas que vão ajudar aquele curso a vender mais e vai pensar também na estratégia. Então ele é bem, bem, bem importante para curso online. Por que ela é tão interessante? Porque o mercado de curso online tem uma escala muito grande com um custo muito baixo. Então isso sobra muita margem de lucro para este tipo de negócios. Quais é que são as habilidades necessárias para o institucional? Ele precisa entender como é que funcionam o mercado dos cursos online, então ele precisa saber estratégias de vendas, estratégias de anúncios, páginas de vendas, recuperação de vendas. Então ele precisa entender tudo isto, não é apenas ajudar a pôr o curso na plataforma, por exemplo, ele tem que entender sobre a parte das estratégias e ele tem que aprender a dominar outras habilidades como tráfego, copywriting, entender das ferramentas em si. Então acaba por ser algo bem, bem, bem importante. Outra profissão muito interessante no digital e cada vez mais importante, às vezes nós achamos que não, mas esta profissão é determinante, que é o web designer. O web designer é aquele profissional responsável por criação de páginas de venda, páginas de captura, criação de sites, etc. E esse profissional, ele é muito, mas muito requisitado. Porquê? Porque uma boa página de vendas, uma boa página de captura, vai aumentar muito os resultados de qualquer empresa. Ó, vamos a um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa de crédito, por exemplo, vai fazer anúncios no Facebook, no Instagram e no Google. E essa empresa tem uma determinada página que a cada 100 visitas, duas inscreve-se. É lá, por exemplo. Tá? E isto está-lhes a custar por cada opção inscrita, 40 euros. Tá? Agora vamos imaginar que eles contratam um bom web designer. E esse bom web designer, ele consegue tornar uma página rápida, com bom design, que converte mais. E agora, a cada 100 que visita, cada 100 pessoas que visitam, essa página, com os mesmos 40 euros, consegue gerar 10 inscrições. Porquê? Porque o design da página melhorou. Então, este web designer, ele é capaz muito de reduzir o custo das vendas da empresa, tendo boas páginas de vendas, boas páginas de captura. Ele também é responsável muitas vezes por fazer a parte de sites, mas acaba por não ser tanto, na maioria das vezes, a área dele. A parte mais interessante é páginas de vendas, páginas de captura. Ele é muito importante, principalmente, a trabalhar em conjunto com o gestor de tráfego. Porque o gestor de tráfego vai fazer os anúncios, o web designer vai tratar das páginas, para que aquelas páginas vendam mais. Então, é uma área bem interessante para quem gosta de design, para quem tem alguma formação em design, ou gosta de parte de design, de observar, ou às vezes até gosta de desenhar. Pode ser uma área bem, bem, bem interessante. O que é que ele precisa entender para ser um bom profissional nesta área? Ele precisa entender de ferramentas de construção de páginas. Então, ele tem que entender de ferramentas que vão ajudar a construir estas páginas. Ele tem que entender design, isto é muito importante. Ele precisa entender muito mais design, por exemplo, que um gestor de redes sociais. E ele tem que entender sobre integrações. O que é que é isto sobre integrações? Se ele vai construir as páginas, por exemplo, de captura, ele tem que perceber que aquilo vai gerar uma lead, essa lead vai para algum lugar, para uma ferramenta de e-mail, então ele tem que saber integrar aquela página de captura pela ferramenta de e-mail. Para quem nunca trabalhou no digital, isto pode parecer muito técniquês, mas não é assim tão complexo. Está bem? Mas para quem não está na área, isto pode parecer extremamente complexo, eu confesso. Outro é o editor de vídeos. O que é que faz o editor de vídeos? O editor de vídeos é a pessoa que faz aquilo que o editor de vídeos está a fazer neste momento, que é editar vídeos. Por que é tão importante? Porque se há um formato de conteúdo na internet que cresce cada vez mais, é o vídeo. Então o editor de vídeos, ele é cada vez mais relevante. Ele tem que entender das ferramentas que vão permitir com que aquele vídeo fique mais dinâmico. Porque este vídeo, ele poderia ser mais ou menos dinâmico com mais ou menos edição. Então eu posso fazer o que eu quiser fazer aqui, o melhor que eu posso, mas uma boa edição entrega muito, muito, muito resultado para um vídeo. Ele torna um vídeo médio e um vídeo bom. Já um vídeo que é bom, sem edição, tem que ser realmente muito, mas muito bom. Então a edição faz a diferença. Aliás, nós vemos num filme, vemos numa série. A edição do filme e da série faz a diferença no dinamismo, na forma como a mensagem é passada. E este profissional, ele é muito importante para quem quer crescer canais de YouTube, para quem vai fazer anúncios, por exemplo, nós investimos alguns milhares de euros cada vez que nós fazemos uma abertura de uma turma da mentoria. E nós notamos que quando os nossos vídeos são mais bem editados, nós conseguimos, com o mesmo investimento, atrair mais pessoas para o nosso produto. Porque o dinamismo do vídeo e a personalização do vídeo também atraem mais leads, mais clientes para o nosso negócio. Este profissional tem que entender das ferramentas mais comuns do mercado, como After Effects, Final Cut, ele tem que entender um pouco sobre roteirização de vídeo, ou seja, o que é que torna um vídeo interessante. E se ele entender de SEO para o YouTube, ele vai se tornar um profissional ainda, ainda mais relevante. O que é que é SEO para o YouTube? É preencher aqui tanto o título do vídeo, como a descrição do vídeo, como as tags, como a thumbnail, de forma a que ele chegue às pessoas certas e chegue a mais pessoas. Então, esta parte vai aparecer bem interessante. Editor de vídeos é uma área que eu vejo com grande potencial e cada vez mais potencial. Outro ponto é atendimento ao cliente. O que é que faz alguém que trabalha, é uma profissão que eu vejo que vai crescer bastante porque com mais pessoas a comprar online, o atendimento ao cliente torna-se ainda mais importante. Então, esta é a pessoa também conhecida como a pessoa que trabalha no suporte. E o que é que faz? Ela dá suporte a empresas que precisam de uma equipa de atendimento. Então, ele vai interagir ali no Instagram, vai atender os clientes no WhatsApp, vai responder aos clientes no e-mail, vai responder aos clientes no chat, por exemplo. E hoje, na minha equipa, nós temos duas pessoas que trabalham no suporte e que dão atendimento aos nossos clientes. Ele é mais usado para empresas que já têm um volume de clientes mais interessante. Porquê? Porque alguém que está a começar, um empreendedor que começou alguns meses no seu negócio, não tem aquele volume de pedidos, ou a princípio não terá. Então, isso faz com que ele não precise de alguém de suporte. Nós servem empresas um bocadinho maiores. Mas é uma oficina bastante tranquila. A barreira de entrada, ou seja, a quantidade de estudo de ferramentas é de todas a que eu mostrei aqui é a mais simples de se começar. É também a que paga menos destas daqui, mas é a mais simples de se começar. e a maioria das empresas têm este suporte à distância. Ou seja, os profissionais trabalham a partir de casa. Luciano, como é que as empresas sabem que esses profissionais estão a atender os clientes? Todas as ferramentas que eu falei de atendimento, seja de e-mail, seja de chat, elas guardam o histórico de quanto tempo a pessoa esteve online naquela plataforma, quanto tempo ele demorou a responder, qual foi o feedback de atendimento. Então, tudo isso acaba por gerar uma tranquilidade muito grande em contratar este profissional de forma remota. Quais é que são as habilidades necessárias para este profissional? Ele tem que ser uma pessoa que gosta de atender o cliente. Porque assim, não vão vir só clientes sorridentes, vão vir aqueles clientes às vezes assim, bem, bem, bem mal humorados. Então, é necessário ter alguma paciência, algum cuidado com o atendimento ao cliente. Vai ter que entender daquelas ferramentas de suporte como o Help Scout ou o GivoChat, mas são ferramentas bem simples. Só para vocês terem ideia, eu num sábado à tarde eu implementei todo o Help Scout na minha empresa, estudei tudo sobre a ferramenta, coloquei ela a rodar redondinha na empresa em um sábado à tarde. Então, alguém que vai trabalhar com isto em uma tarde já vai entender perfeitamente como é que funciona a ferramenta. E ele tem que ter um conhecimento profundo do produto para o qual presta o suporte. Então, ele tem que ter um conhecimento muito bom do produto para que ele preste o melhor suporte possível. E alguns detalhes importantes sobre estas sete profissões. O primeiro detalhe importante, em todas elas vai precisar de aprender a conseguir clientes. Pode ser clientes como freelancer ou pode ser nesses sites para ser contratado por uma empresa. Então, pode, por exemplo, inscrever-se nas vagas do LinkedIn para estas profissões e ser contratado por uma empresa. Pode ser aquela pessoa que vai ser proativa à procura de clientes. Então, você é gestor de redes sociais, gestor de tráfego e vai atrás de clientes abordando potenciais clientes. Ou fala com familiares e amigos que possam ter interesse nos seus produtos ou serviços. Ou pode, por exemplo, começar a criar conteúdo para que os seus clientes o encontrem. Enfim, existem várias possibilidades, mas em todas elas vai ter que pensar em como estudar e em como começar a trabalhar nesta área. Eu recomendo, sem dúvida alguma, que vocês comecem por um curso, não cometam o erro da maioria das pessoas que é, ah não, agora eu vou trabalhar numa profissão digital, deixa-me aqui assistir meia dúzia de vídeos aleatórios no YouTube e com isso eu vou me sentir pronto e vou atrás de clientes. Esqueçam, vocês estão a começar com o pé esquerdo numa profissão. Comecem, caso tenham condições por adquirir algum material que vos vai orientar, algum curso que vos dê o suporte. Eu não estou a falar isto porque na mentoria vocês têm tudo isto e muito mais. Eu estou a falar isto porque eu quando comecei na internet em 2010 não havia cursos, só havia alguns textos por aí em blogs, no máximo, para se entender como trabalhar no digital. E eu poderia ter ido muito mais rápido e ter cometido muito menos erros se eu tivesse orientado. Então eu dou um conselho para vocês que eu daria para um filho. Compre um curso, comece a estudar, sigam o método, sejam pacientes, tirem as vossas dúvidas. Isso vai ajudar muito no vosso crescimento. Quando vocês também começam no digital, um ponto muito importante, eu vejo que há pessoas que experimentam várias áreas e está tudo bem com isso. Há aquelas pessoas que vão, estudam um bocadinho de gestão de tráfego e depois vêm e, epá, isto talvez não sei se é para mim e deixem-me estudar um bocadinho de gestão de redes sociais. E está tudo bem nós olharmos para duas ou três áreas em simultâneo até nós entendermos qual nós gostamos mais. Porém, muito cuidado se não está a sofrer um síndrome aqui de estar a pular de ar em área cada vez que ela começa a ficar um bocadinho mais difícil. Isto é aquelas pessoas que começam a estar em uma área o início é fácil como qualquer área nova as funcionalidades mais básicas depois quando vamos entrando nas funcionalidades um pouco mais complexas há muitas pessoas que a primeira dificuldade desistem e aí pensam opa talvez naquela área é que vamos dar bem e depois a primeira dificuldade naquela área pulam para a outra então elas vão sempre de galho em galho e nunca param em lugar nenhum. Então, muita paciência e muito cuidado com toda esta parte. Entenda que algumas áreas elas são complementares a outras se entender de gestão de redes sociais vai ajudar muito na gestão de tráfego e vice-versa se entender do web design vai ajudar muito na gestão de tráfego se entender de edição de vídeo vai ajudar muito na gestão de redes sociais se você entende muito de gestão de redes sociais na parte do suporte vai dar algum jeito porque pode ser que preste suporte no direct do Instagram então umas elas ligam-se à outra está bem? Eu, por exemplo entendo de um pouquinho de todos todas elas minha estabilidade gestão de tráfego depois entenda um pouco mais do web design entenda um pouco mais do copywriting então é muito importante ter esses cuidados está bem? E diga-me destas sete profissões qual é que fez mais sentido para si? Qual é que custou mais? Diga-me e dê o seu like no vídeo porque isto é um sinal para mim que as pessoas têm interesse nesta área e com isso eu crio mais conteúdos sobre esta área está bem? Eu sou o Luciano Arrossa e vemos-nos no próximo vídeo Tchau Tchau